Vamos nessa, Gilbatera! Só dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim que é só pelo dia Vai se arrepender E nos dois braços vai querer viver Vem comigo assim, vai! Tá querendo, Paulo, Paulo Tá querendo, cara, boca Tá querendo saber que o meio Eu vou te deixar louco Tá querendo, cara, boca Tá querendo, cara, boca Tá querendo saber que o meio Eu vou te deixar louco Saindo de casa, foi pra farra pra não Alô, buturrado! Chorava! E de quem não? Arrasou, campi, eu faço por mim Tá enganando o coração Dizendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim que é só pelo dia Mas é arrepender E nos dois braços vai querer viver Tá querendo, Paulo, Paulo Tá querendo, boca Tá querendo, Xô, бегu Vem comigo, eu vou te deixar louco Tá querendo, Paulo, Paulo Tá querendo, boca Tá querendo, Xô, bequinho Vem comigo, eu vou te deixar louco Tá querendo, Paulo, Paulo Tá querendo, boca E vem comigo, eu vou te deixar louco Tá querendo colo, colo, tá querendo boca a boca Tá querendo chameguinho, vem que eu vou te deixar louca Tá me deixando louco, nosso amor proibido Nesse seu jeito de passar Tá me deixando louco, nosso amor proibido Nesse seu jeito de mulher que passar do perigo Vem, se entrega o cara, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega o cara, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem E o telefone de contato é 75 8137383 É o gordinho da balada, vai! Tá me deixando louco, nosso amor proibido Nesse seu jeito de mulher que passar do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Alô, veste, chorado, pressa, não vibra Tá na rádio aí Vem, 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 Alabações da Manda Patrão